É aqui com a sua, neguinho, refém DJ Metidi, e o bravo tem nome Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Hoje eu tô de cordão de ouro, pra que dos novos Pra quem me ama um tesouro, eu vi minha coroa se orgulhando As nossas conquistas, tirado de moleque doido Onde eu passo e cutuco, sou monstro Mas não tive a esperança, quem sonha, luta e conquista Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Yeah, yeah, tá bombando Quero ser feliz também Imaginando a quebra de nova, tendendo a corola Dos novos, evoquei o Mercedes-Benz Pintis ou varaz de cem Dançando na praia com cinco, mulata ferião Pra molhar as palavras, sem ter que pisar em ninguém Vanta de Louis Vuitton BMW com banco marrom Uma moirinha mora na mansão Lá no bairro que só cola boysão Passa de nave lá no Morumbi Na frente da goma do vacilão Que antes dava risada de mim E hoje quer colar com meu pião Tá natural, quanta luz do dia A cor dessa moto zera que eu saquei Olha a goma que eu comprei Cheguei Cheguei, saí fora, voltei Mais enjoado, só kit raro Bermuda, camisa com o estampadão na meia O titano no pé, o fleck jack O dia melhora só quando a noite aparece É os mafioso, é, é os mafioso Cada kit, uma lupa, cada lupa O cordão de ouro É os mafioso, é, é os mafioso Cada kit, uma lupa, cada lupa O cordão de ouro Especialmente pros moleque doido Que neles eu me amarro Foda-se os falsos Essa vai dedicada pros amigos O Costa tá de XR O Gordão já tá de carro Tô com o Luquinha chamando o pepinho Para o Fabinho Churraso, migo Nós já não se vê, faz uma cota Convoca os moleque lá do grupo Prota todo mundo Que nós é direito e ideia torta Só pra por mil graus de vagabundo Eu vou te ensinar como é que faz Pode ficar tranquila De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais Oi, conta-nos pra que disser Hoje eu tô bem Ela vem e se envolve Vivendo sempre à vontade O meu foco é o palco É só Deus que pode Quero ver quem pega Quero ver quem pode Menor pé de pau Cheio de malote E os bico louco Pra dar o bote Pode vir na bota Quero vir pegar O menor o time Eu vou esticar Eu vou esticar Eu vou esticar Não quero pocheche Eu só quero dinheiro Quero paz pros maloqueiros E se vir me atrasar Tu vai tomar Essa bala de AK Eu quero ir Pra longe Longe do perreco Que não quer me ver vencer Eu vou fluir Distante Daquele falso Que veio a me desmerecer Eu vou de ronete O salve tá aí É só a cantar É ratatá É ratatá É só bala de AK Bala de AK Bala de AK É a dica sua, Neti DJ Metidi E o bravo tem nome É só bala de acaso Caindo na miri Meu bravo de cozido É ratatá É só bala de acaso